Você conhece as 10 vitaminas mais importantes para manter a tua saúde intestinal? Será que você se preocupa mesmo com a tua saúde intestinal e está disposto a investir em uma alimentação saudável para prevenir doenças intestinais e até mesmo o câncer do intestino? Então hoje eu quero te levar em uma jornada incrível pelos poderes de 10 super vitaminas que podem te ajudar a prevenir o câncer do intestino e outras complicações intestinais. Qual alimento você pode encontrá-las? E melhor, eu vou revelar 5 medicamentos comuns que com certeza você tem aí na sua casa que pode estar tomando agora mesmo e que pode estar aumentando o risco de você desenvolver câncer do intestino. Quem ficar comigo até o final, eu vou fazer com vocês um teste rápido, um questionário, são várias perguntas para ajudar você a identificar se tem algum desses sintomas, se tem risco de ter algum problema intestinal ou não. Vem comigo e juntos nós vamos descobrir como manter a saúde intestinal em dia. Lembrando que é importante assistir até o final, porque a informação que eu vou compartilhar com vocês pode mudar a tua vida e a vida de quem você ama. Deixa eu me apresentar, meu nome é Rosana, eu sou farmacêutica há mais de 20 anos e eu quero te convidar a entrar para essa comunidade de pessoas que buscam ter uma saúde fantástica. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, já aperta aí, deixa seu joinha já no início do vídeo, me conta aqui de onde você está falando. Estou aqui em Itajaí, Santa Catarina. E você, aonde que você está me assistindo? Bora lá para o vídeo, que hoje tem muita informação. Com certeza, você já ouviu falar sobre a importância de uma alimentação saudável. Mas você sabia que essa prática de alimentação saudável pode ser fundamental para prevenir o câncer do intestino? É o terceiro tipo de câncer mais frequente e o segundo mais letal no Brasil e no mundo? Segundo os dados do Ministério da Saúde, o número de internações por câncer no intestino aumentou 64% nos últimos 10 anos. Esse tipo de câncer é o terceiro mais frequente entre homens e mulheres e o segundo mais letal. Em 2020, foram registrados 21.970 casos novos em homens e 23.660 em mulheres. Além disso, foram registrados 9.889 óbitos em homens e 10.356 em mulheres pela doença. Os especialistas apontam que o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e a redução do consumo de fibras somados ao sedentarismo, ao tabagismo e ao alcoolismo são as principais causas do crescimento dos cânceres intestinais. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por várias etapas de processamento industrial, como o presunto, o suco de pacotinho. É um alimento ultraprocessado. Ele passou por vários tipos de processamento industrial. E eles contêm muitos aditivos químicos, como os corantes, conservantes, aromatizantes, realçadores de sabores. Eles são pobres em nutrientes e fibras e ricos em gorduras, açúcares e sal. Isso mesmo, eles são ricos em sal também, não é só em açúcar. As fibras, elas são importantíssimas para a saúde do intestino, porque elas ajudam a regular o trânsito intestinal, previnem a constipação e formam um bolo fecal volumoso e macio. Além disso, as fibras, elas podem reduzir o tempo de contato das substâncias cancerígenas com a mucosa intestinal e vão favorecer o equilíbrio da nossa microbiota intestinal. As principais fontes de fibra, os alimentos in natura, gente, não são aqueles processados que a gente compra no supermercado, como frutas, verduras, legumes, cereais. Aí me dizem na farmácia, mas, Rô, eu como muito vegetal. Eu como tomate, eu como brócolis cozido, eu como couve-flor cozida. Para a gente ter uma quantidade ideal de fibras, que é benéfico para o nosso intestino, a gente precisa ter o hábito de incluir fibras de vegetais crus na nossa alimentação. A alface tem pouquíssimas fibras. Faz o teste, pega uma folha de alface e deixa ela 15 minutos no sol. Ela vai virar água. Não é alface que eu estou falando de fibra. Couve crua, brócolis cru, já experimentou comer um brócolis picadinho cru, uma couve-flor picadinha crua, cenoura crua. É uma delícia, façam, experimentem. Você vai estar fazendo um bem enorme para a sua saúde intestinal. Porque o câncer do intestino, ele é uma doença que se caracteriza pelo crescimento adormal e descontrolado das células do intestino grosso ou do reto. Pode ter algum fator genético, presença de pólipos intestinais. Então, essas fibras que eu falei antes, elas ajudam a evitar que apareça pólipo intestinal no nosso intestino. Elas evitam que ocorra uma inflamação crônica no intestino. Um dos principais fatores, gente, é alimentação inadequada. Então, descasque mais e desembale menos para não ter tumores intestinais. Nesse sentido, as vitaminas são nutrientes essenciais que vão ter um importante papel na prevenção do câncer do intestino. Pois elas estão envolvidas em vários processos metabólicos e celulares que podem proteger o organismo contra a doença. Agora, corre, pega papel e caneta para você não esquecer as dez principais vitaminas essenciais para evitar o câncer no intestino. Primeira vitamina. Vitamina A. Tem ação antioxidante. Ela ajuda a proteger o intestino contra os danos causados pelos radicais livres de tanto lixo que a gente come. São todos aqueles alimentos de cor alaranjada e vermelha. Cenoura, abóbora, manga, mamão, tomate. Segunda vitamina. A vitamina C tem uma super ação antioxidante e vai fortalecer o teu sistema imunológico. Além disso, a vitamina C vai aumentar a absorção de ferro dos nutrientes e dos alimentos vegetais, o que também vai prevenir a anemia, deixando o nosso corpo mais forte. As principais fontes de vitamina C são as cítricas, frutas cítricas. Laranja, limão, acerola. Terceira vitamina importante para manter a saúde do nosso intestino. A vitamina D. Ela tem a função de regular a expressão dos genes envolvidos na proliferação, diferenciação e morte celular. Então, a vitamina D. A vitamina D pode inibir o crescimento de células tumorais no intestino e aumentar e estimular a apoptose, que são a morte programada das células. A principal fonte de vitamina D, todo mundo sabe, é a exposição ao sol. Mas está difícil cada dia a mais a gente se expor ao sol, principalmente pelo risco de câncer de pele. Então, vale a dica para você suplementar uma cápsula ao dia de 1.000 UI de vitamina D. Já vai ajudar muito a prevenção do câncer intestinal. Vocês viram a importância que tem a vitamina D para inibir a proliferação das células cancerígenas. Terceira vitamina E. É um potente antioxidante que vai ajudar a prevenir o estresse oxidativo e a inflamação intestinal. A vitamina E, ela também vai modular a resposta imune e vai inibir a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos dos tumores. Olha a importância da vitamina E, gente. As principais fontes de vitamina E são os óleos vegetais, as sementes, que eu amo semente de abóbora, girassol, linhaça, castanhas, as amêndoas, nozes, os pistaches e os cereais integrais. Experimenta o arroz integral. Experimenta colocar uma semente de abóbora. Eu sou suspeita porque eu sou fã da semente de abóbora. Ao invés de eu comer um salgadinho, um biscoito, eu vou lá e como um punhado de semente de abóbora. Conta aqui embaixo se você já comeu semente de abóbora e se você virou fã como eu. Eu adoro e virei fã mesmo de carteirinha da semente de abóbora. A outra vitamina importantíssima para evitar o câncer no intestino e as inflamações intestinais também é a vitamina K. Ela tem a função de regular a coagulação sanguínea e a mineralização óssea. E a vitamina K vai ajudar na modulação da inflamação e da apoptose, que eu já falei antes, do intestino. E as principais fontes de vitamina K são os vegetais verdes escuros. Couve, brócolis, espinafre, rúcula, óleos vegetais e os produtos fermentados, como o kefir, iogurte, não a bebida láctea. Então quando você vai comprar o iogurte lá no seu supermercado, dá uma olhadinha. Ele não pode estar escrito bebida láctea, não é iogurte, não vai ter esse mesmo benefício para o nosso organismo. Tem que estar escrito iogurte ou kefir, né? Quem ama kefir, eu já fiz muito iogurte em casa com kefir. Outra vitamina que não pode faltar para prevenir o câncer intestinal é o ácido fólico. Muito falado, hoje em dia é uma das vitaminas mais procuradas na farmácia, é o ácido fólico. Ele é uma vitamina do complexo B, sim, o ácido fólico é a vitamina B9. Então ele vai participar da síntese de DNA e da metilação do genoma. O ácido fólico vai prevenir várias alterações no DNA das células do intestino que levam ao câncer. As principais fontes do ácido fólico são, de novo, os vegetais verdes escuros. Olha como um único vegetal, uma couve, agrião, salsa, pode manter a saúde intestinal em dia. Também é fonte os feijões e leguminosas, como as lentilhas, o grão de bico, as ervilhas. E também as frutas cítricas, como laranja, limão e abacaxi. Outra vitamina para prevenir o câncer intestinal é a vitamina B12. Quanta vitamina B12, quanto injetável eu faço na farmácia de citoneurin? Já me conta aqui embaixo se alguma vez na vida você já fez a aplicação de citoneurin. Citoneurin é vitamina B12, tem vitamina B12 junto. Então já me conta aqui embaixo. Eu já apliquei, de repente até, quem sabe eu já tenha aplicado em você e não estou me lembrando. Já me conta aqui também. Ela é uma vitamina do complexo B, então ela vai atuar junto com o ácido fólico na síntese do DNA e na metilação do genoma. A vitamina B12 é importantíssima para a manutenção da integridade da nossa mucosa intestinal. E as principais fontes de B12 são os alimentos de origem animal, como carne, ovos, leite e os derivados. Hoje em dia está se comendo pouca carne, por isso que tem tanta deficiência de B12, né? Mais uma vitamina essencial para prevenir o câncer intestinal é a vitamina B6. Ela é uma vitamina do complexo B, que ela vai participar do metabolismo das proteínas e dos aminoácidos. A B6, ela vai prevenir o acúmulo de homocisteína no sangue, que é um fator de risco para o câncer intestinal. E as principais fontes da B6 são as carnes, principalmente as brancas, as bananas, as batatas e os cereais integrais. Quem gosta aí de um peito de frango, está suprindo muito bem a necessidade de vitamina B6 para proteger nosso intestino do câncer intestinal. Outra vitamina fundamental é a B2. Ela é uma vitamina também do complexo B, então ela vai ajudar na produção da energia e vai proteger as células do intestino contra os radicais livres. A B2, ela vai ajudar a prevenir o dano oxidativo do DNA das células do intestino e a formação de nitrosaminas, que é uma substância potencialmente cancerígena. As principais fontes de vitamina B2 são o leite e os derivados, de novo, as carnes, principalmente as vermelhas, os ovos e os cogumelos. Mais uma vitamina importante para evitar o câncer intestinal. Outra do complexo B. Quanta importância tem as vitaminas do complexo B, vocês já perceberam? Todas estão envolvidas aqui para proteger as células intestinais. Ela é uma vitamina do complexo B, que vai ajudar na produção da energia e na reparação do DNA. A vitamina B3, ela vai ajudar a prevenir a inflamação e a disfunção da barreira do intestino. As principais fontes de B3 são as carnes, principalmente as vermelhas, os peixes, os cereais, as nozes e as sementes. Então essas são algumas das vitaminas essenciais para a prevenção do câncer do intestino e as suas fontes alimentares. Agora, como eu prometi lá no início do vídeo, que como farmacêutica eu não posso deixar de falar em medicamento aqui nos meus vídeos. São cinco medicamentos que eu aposto que algum deles você tem aí na sua farmacinha de casa. Depois me conta aqui embaixo se eu acertei. Qual desses você tem aí na tua casa? Primeiro medicamento que eu aposto, se você não tem, você já teve, profeno. Ele irrita a parede da mucosa intestinal e pode desenvolver, desencadear pólipos e até mesmo câncer. Outro medicamento que é muito usado para qualquer tipo de dor, dor nas pernas, dor nos braços, e está junto na composição do torcilax e do tandrilax, do tandriflan, é o diclofenaco. É um veneno, além de ser um veneno para o nosso fígado, é um veneno para o nosso intestino. Então o ibuprofeno, o diclofenaco e agora o naproxeno. Eles vão causar úlceras e sangramentos, além de ser no estômago, no intestino e vão alterar a microbiota intestinal e toda a função daquela barreira da mucosa, do intestino. Então eles destroem aquela mucosa que protege o nosso intestino dos danos e com o tempo eles vão causar lesões. Outro medicamento são os antibióticos. Amoxilina, ciprofloxacino, você que está aí tomando sempre para a infecção urinária, cuidado, tá? Esse vídeo não tem o intuito de assustar, mas de alertar para o uso indiscriminado desses medicamentos. Eles vão afetar o equilíbrio da microbiota intestinal e vai favorecer o crescimento daquelas bactérias do mal, que vão produzir toxinas e substâncias cancerígenas. E agora o último, o queridinho de quem tem problema intestinal e que é outro veneno para a saúde do intestino, são os laxantes. Bisacodil, famoso lactopurga, o bisalax, gutalax e o sene. Os laxantes estimulantes, eles funcionam aumentando a motilidade do intestino e estimulando o cólon a contrair e espelir as fezes. Nesse processo, eles vão causar danos às paredes do revestimento do nosso intestino, que são responsáveis pela absorção de nutrientes. As nossas células intestinais não vão ter mais aquela proteção contra substâncias tóxicas. E a irritação constante nesse revestimento do intestino vai levar à inflamação crônica e a danos do DNA, que são os fatores de riscos conhecidos para o câncer intestinal. Além de tudo, o uso prolongado dos laxantes vai estimular a dependência, onde o intestino vai ficar incapaz de funcionar normalmente. Isso pode levar a vários ciclos viciosos do uso contínuo de laxante e irritação intestinal, aumentando ainda mais o risco de câncer intestinal. Já escreve aqui no comentário qual o tipo de laxante que você toma e escreve se você sabia que esses medicamentos irritam a parede intestinal. Você toma frequentemente laxante quando você não vai ao banheiro? Sabia que o uso prolongado dos laxantes estimula a dependência e o risco de aumentar o câncer intestinal? Compartilhe essa informação, essa é a hora de você compartilhar esse vídeo lá nos grupos do WhatsApp, lá para as suas amigas que não vivem sem o laxantezinho na bolsa, que estão toda hora na farmácia comprando laxante. Essa é a hora de você compartilhar. Clica ali em cima, compartilhar, para atingir o maior número de pessoas essa informação e a gente ajudar a proteger a saúde intestinal. Agora, pega papel e caneta. Eu vou aplicar um teste em vocês. Ele é um teste rápido para saber se você tem algum risco de desenvolver câncer no intestino. Se você tem algum desses sintomas, marca S. E se você não tem, marca N de não. E depois escreve aqui nos comentários quantos desses sintomas você tem ou se não tem nenhum. Vamos lá para o primeiro sintoma. Você tem diarreia ou prisão de ventre constantes? Sim ou não? Primeiro, diarreia ou prisão de ventre? Dois, tem fezes de cor escura ou com sangue? Marca sim ou não? Terceiro, gases e cólicas abdominais? Sim ou não? Quarto sintoma, sangue no ânus ou visível no papel higiênico quando você vai se limpar? Sim ou não? Tem uma sensação de peso ou dor na região anal mesmo depois de evacuar? Sim ou não? Tem cansaço frequente? Sim ou não? Teve perda de peso sem razão aparente nos últimos tempos? Sim ou não? Se você tem cinco ou mais desses sintomas, eu indico vocês a procurarem um médico para avaliar cada caso. Você está pronto para colocar em prática essas orientações e dicas que eu trouxe hoje para cuidar do seu intestino? Eu espero que essas informações tenham te ajudado muito. E não esquece de compartilhar com quem você ama, pois você está compartilhando saúde. Um beijo da Rô e até o próximo vídeo sobre como ter uma saúde fantástica.